Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Kirk Langström, o Morcego Humano. O Morcego Humano surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 400, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente seria expandida em Secret Origins nº 39. Kirk Langström era um jovem garoto que ficou preso em uma caverna por semanas com centenas de morcegos. Na escuridão, Kirk viu como os morcegos eram assustadores, e principalmente, ficou impressionado com a sua habilidade de sonar. Nessa experiência, influenciaria Kirk no futuro a se tornar um zoologista, desenvolvendo uma fórmula que poderia conceder aos humanos o sonar de um morcego, para, dessa forma, conseguir ajudar os cegos a enxergar. Confiante no sucesso de sua criação, Kirk decidiu testar a fórmula em si mesmo, e conseguiu obter o sonar, mas acabou se tornando extremamente sensível a ruídos. Dessa forma, Kirk decidiu aperfeiçoar um pouco a sua fórmula, utilizando seu corpo mais uma vez para um novo experimento. Porém, essa nova experiência acabou dando errado, pois a fórmula conseguiu o transformar, fazendo com que o cientista virasse uma criatura monstruosa, um verdadeiro morcego humano. Como uma fera, Kirk decidiu se esconder até sua mutação passar, mas teve seus planos frustrados quando um grupo de criminosos tentou assaltar o museu de Gotham. De repente, surgiu Batman no local, e junto ao herói, Kirk começou a impedir a ação dos malfeitores. Juntos, os dois conseguiram derrotá-los, mas acabaram se separando, após Kirk ia ficar furioso pelo Cavaleiro das Trevas pensar que ele estava usando uma fantasia. Mas, posteriormente, os dois ainda se reencontrariam para deter uma gangue de assaltantes de banco. Derrotando os malfeitores, Kirk diz o herói que pegaria um pouco do dinheiro para custear seu tratamento, se comprometendo a, no futuro, ressarcir o banco. Mas o Batman não gostou muito dessa ideia, e começou a lutar contra o nosso personagem, até acabar descobrindo que ele não estava usando uma máscara, sendo, na verdade, um verdadeiro morcego humano. Atordoado, Batman acaba sendo nocauteado, e Kirk consegue fugir do local com o dinheiro. Retornando a seu laboratório, o nosso personagem acabaria conseguindo criar um antídoto, mas antes que tivesse a oportunidade de utilizá-lo, ele foi surpreendido pelo Batman e por Francine Langström, a noiva do nosso personagem. Com o susto, Kirk acabou deixando o antídoto cair no chão, e colocou a culpa de sua desgraça no Batman, fugindo do local e jurando se vingar. Mas o que Kirk não poderia imaginar, é que com o passar do tempo, sua mutação se tornaria cada vez mais intensa, com ele passando a desenvolver até mesmo asas de morcego, se tornando cada vez mais irracional e movido pelo instinto. Procurando seu habitat natural, o morcego humano acabou parando na Batcaverna, onde acabaria encontrando o Cavaleiro das Trevas. Um intenso combate atravado entre os dois personagens, que termina com o Cavaleiro das Trevas conseguindo nocauteá-lo. Depois, Batman decidiu tentar desenvolver uma cura para a mutação, mas acabou sendo impedido pelo morcego humano, que recusou o tratamento para não perder suas habilidades. Depois, o nosso personagem ainda pediria para Francine provar o seu amor, se casando com ele ainda que com sua aparência monstruosa. Destinado a reverter a mutação, Batman entra em combate contra o morcego humano mais uma vez, e consegue aplicá-lo um antídoto, fazendo com que Kirk finalmente voltasse ao normal. Sendo um dos vilões mais poderosos e assustadores do Batman, o morcego humano já se tornou até mesmo uma espécie de anti-herói, matando diversos criminosos para proteger Gotham City numa época em que o Batman tinha desaparecido. No futuro, Kirk se tornaria uma das maiores ameaças ao mundo, quando Taliaogu decide utilizar a fórmula do morcego humano em diversos ninjas da Língua das Sombras, criando dessa forma um exército de seres superpoderosos. Aparecendo em diversas mídias, o morcego humano está presente no jogo Lego Batman, e como um easter egg na quarta temporada de Gotham. E você é um fã desse Batman as avessas? Para mais origens, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Escarplex! Não deixa de conferir a nossa origem de outros vilões do Batman, como o sádico Chapeleiro Louco, ou o poderoso Ben. Não deixa de conferir a nossa origem de outros vilões do Batman. Não deixa de conferir a nossa origem de outros vilões do Batman. Não deixa de conferir a nossa origem de outros vilões do Batman. Não deixa de conferir a nossa origem do Batman.